São maiores do que eu As coisas que ele vê são a realidade Vê bêbados pelas portas E nuas suspensas nas árvores O cal trota livre pela rua E as coisas que ele vê são mais pequenas do que eu Vê peixe em folha de jornal e famílias em buracos Galinhas nas vitrinhas do mercado da ribeira O cão trota livre pela rua E as coisas que ele cheira Cheira um pouco como ele O cão trota livre pela rua Passa por poças e bebês Gatos e charutos Salas de jogo e polícias Ele não tem raiva aos polícias Apenas não lhe dizem respeito Passa por eles e passa por vacas Mortas e colhas Canderadas nas colhas do banco alto Claro que as vacas também estão mortas Mas como Estou aqui a madrar É só para lhes dizer Ele prefere comer uma vaca Tem rinho a um policia duro Mas tanto um como o outro podem servir Ele passa pela leitaria camponesa E passa pelo marquês de Pombal Passa pela estátua do Sá Carneiro Ele tem algum medo da estátua do Sá Carneiro Mas para ele a estátua do Sá Carneiro É só mais uma bomba de incêndio na rua E tudo o que ele ouve hoje em dia É muito desanimador Ele é o cão que ouve o próximo encontras É tudo muito deprimente para ele É muito absurdo Para um jovem cão Um cão sério como é É um cão que tem o seu próprio mundo livre para viver E tem as suas próprias pulgas para morder E ele não vai aceitar nenhum assaio Para ele a estátua do Sá Carneiro É só mais uma bomba de incêndio na rua Para ele mijar O cão trata livre pela rua Tem a sua própria vida para viver Para pensar Ele toca tudo Prova tudo Experimenta tudo Ele cheira tudo Mija em todo lado Investiga tudo Sem benefícios Sem dívidas Sem dúvidas É um realista real Sem IVA Sem IRS É um cão envolvido na real Na livre iniciativa E tem muito a dizer sobre ética E tem imenso a dizer sobre a realidade Como a ver Ele tem sempre a cabeça do lado Em todas as esquinas Como se lhes estivessem a tirar o retrato Para os discos A voz do dono 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 A voz do dono